O que é arte? Portanto, a pergunta o que é arte é uma pergunta muito difícil, senão impossível, de responder. Nunca vai haver uma resposta definitiva a isso. E se calhar isso também é um bocado o que é arte. Mas só posso dar a minha definição pessoal, que vale o que vale. E tentando manter a resposta o mais compreensível possível. A arte é a criação de um objeto ou de um momento que nos ajude a transcender a vida. E esse objeto ou esse momento pode tomar várias formas efetivas, mas tem que ser algo que de facto leve a pessoa a transcender o seu cotidiano e a expandir o seu mundo interior. Acho que isto é uma coisa muito abstrata, mas é a melhor definição que eu posso dar de arte. Depois podemos entrar em pormenores técnicos e filosóficos sobre o que é que constitui arte ou o que é que constitui só entretenimento. Há muita coisa que é só entretenimento, que eu acho que é só entretenimento e que não chega a ser arte. Mas o entretenimento também é uma componente da arte, mas a arte é mais do que entretenimento. Mas é isso, é tudo aquilo que o ser humano cria, que é uma expressão de si próprio e que o ajuda a transcender-se a si próprio e a transcender aquilo que é a sua vida, ampliar a vida. Ok. E que pergunta queres deixar para a próxima pessoa? Pronto. O que eu perguntaria ao próximo convidado ou convidada é se conseguiria viver sem música, tendo em conta que o silêncio também pode ser música. Ok. Obrigada. 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 Obrigada.